Pessoal, aqui é o Tiago Pessoal, bora lá então continuar aqui em Dragon Quest 11 Vamos continuar então onde parámos no último episódio E antes de começarmos então quero desejar a toda a gente Todos que acompanham aqui o canal Não só os inscritos, mas também os visitantes que passam por aqui Quero desejar a todos um feliz ano novo Um ano novo em grande, corra tudo bem Todos os vossos projetos se realizem Tudo o que vocês querem atingir de metas neste ano de 2023 Corra da melhor forma E tudo bom para vocês e para a vossa família amigos Estamos juntos e bora lá então continuar aqui em Dragon Quest O que nós tínhamos de fazer O High Hall O Grande Salão O que é que isso será? É mais acima? O que é aqui? É aqui, é aqui Depois traduz-o, tá bom, pessoal? É meu privilégio de servir como High Lama de este templo mais sagrado Eu quero dizer exatamente o que eu digo Nada mais Dê-me, você reconhece o símbolo de este banner? É o emblem de Dundrasil Dê-me, desde o age de heros Dê-me, os princeses de esta nação Dê-me, os princeses de esta nação Dê-me, vêm aqui Dê-me, por seis anos Dê-me, por seis anos Dê-me, seus jovens Dê-me, o que é o tutor Dê-me, o grande Master Pang Dê-me, você fala de? Quando o Senhor dos Shadows Brasileiro Brasileiro Dê-me, o Master Dê-me, o Master Dê-me, para Dê-me, um magico Mandala Dê-me, para proteger Dê-me, o templo Dê-me, 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 Bom, ok Então o que é que eles disseram Enfim Ali o Rai Lama O Grande Lama que é Basicamente aqui o Digamos Quem me manda aqui nesta situação Disse que mais uma vez Dava-lhes boas-vindas ao Grande Salão Dava-lhes boas-vindas a Angri lá E disse que há muito tempo que eles estavam À espera deles Desculpem, do luminário E depois o Sir Hendrick Perguntou o que é que eles sabiam sobre O luminário, sobre nós E ele disse que tudo Que desde sempre que estão à espera Dele, desde o momento em que ele nasceu E depois o Sir Hendrick disse Como assim desde o momento em que ele nasceu E ele disse então que, enfim Já tinha dito tudo o que tinha a dizer Estavam à espera dele, desde o momento em que ele nasceu E disse também que Aquele símbolo aqui naquela bandeira Era da casa Do reino De Andrasil E que todos os príncipes Desde sempre Quando eram crianças Vinham ali Passavam ali Os primeiros anos das suas vidas A treinarem Aqui em Angri lá Para se prepararem para Obviamente O trono Então de Andrasil Enfim Era o mesmo que tinha acontecido Então Connosco O nosso personagem Era ter vindo para aqui Para treinar Com a grande mestre Pang Que se não estou em erro É com quem o avô Aqui do Do nosso personagem Está a treinar O Rex Rex Já me consigo lembrar do nome dele É com Ela Que ele está a treinar E depois o Highlam Que o Mestre Diz tudo Disse que Esse grande mestre Essa grande mestre Infelizmente Para proteger Então A cidade Quando a árvore Do mundo caiu Fez A proteção Fez uma proteção Tão grande Que acabou por não regressar Pensam que ele Morreu Ou ela morreu Acho que é aquela senhora Que está a treinar aqui O avô Do nosso personagem Enfim Eu tenho a certeza E Enfim Ele disse então Para nós irmos atrás dele Para vermos algo Que ele nos quer mostrar Bora lá então Por lá destas portas É o Campo da disciplina Onde os estudantes De Angri lá Tentam chegar A Ter iluminação Ok Antes disso Vou contar-vos um pouco Da nossa história E o grande luminário Além dele Ele próprio Erdwin Primeiro luminário To aprender To aprender From the wise ones Who made Their homes Here Even then The first Aie Accepted him As a disciple And trained him In the secrets Of spiritual Realization But he did not Train alone During his time Here He met someone Someone Who would change His fate Forever Who was this person Another of Aie's Disciples A young mage Whose talent Outshone That of all Who had come before A man named Morkant Erdwin And Morkant Would train Together Every day Each striving To outstrip The other Though They were Fierce rivals They became Firm friends When their Training Was complete Morkant Joined with Erdwin In his quest To slay The Dark One Without Morkant's magic He might Never have Prevailed Before setting out They carved An inscription Into this stone A pledge Of eternal Friendship It has been A treasure Of ours Ever since Morkant I have not Heard the name Before Now Allow me To show you To the field Of discipline If you would Be so good As to follow Me Ok Bom Ele disse Que O primeiro Luminário Quando estava A lutar Contra O Senhor Das Trevas Veio aqui Treinar Com O Grande Mestre Ai Acho que era Assim que ele Se chamava Ai I Veio aqui Treinar Com ele E ao treinar Com ele Conheceu Um grande Mágico Um grande Mago Chamado Morkant Eles eram Competidores Que competiam Entre si Para ver Quem Digamos Quem evoluía Mais Nesse processo Eles acabaram Por ficar amigos E Depois juraram Ambos Irem então Atrás do Grande Do Do Malvado O Senhor Das Trevas E derrotá-lo Antes deles Saírem daqui Eles Fizeram Esta Pedra Como símbolo Da sua Grande amizade Ok Bora lá Então Enfim Aí está Nós somos Companheiros Juramos Ser companheiros Companheiros É Erdwin E Morkant E Juramos Eliminar O Senhor Das Trevas Ainda Custa As nossas Vidas Que este Pacto Sirva Fique Aqui Para a Eternidade Ok Agora vamos Para o campo Da disciplina Que é então Onde terá lugar O nosso Treino Tá maluco É aquela coisa Lá ao fundo Enfim Bem-vindo ao campo Da disciplina Desde a idade Dos heróis Muitos heróis Enfim Treinaram aqui Se o teu karma Havia sido diferente Esta é onde Tivessem sido diferente Era aqui Que terias lutado Com Terias treinado Com o Grande Mestre Pang Tal como todos Os príncipes De Andrassil Eu trouxe aqui Para que pudesses pisar As pegadas Dos teus Ancestrais Enfim Uma linhagem Que vai até Vai Estende-se até A idade Dos heróis Até o Teu avô O Lord Robert Treinou aqui As memórias Dos seus Dos seus Do que ele atingiu As mãozinhas Daquelas Dos heróis Lest ele face The same fate A legendary Achievement Indeed You are worried For your grandfather Yes? Do not be Lord Robert Overcame Every challenge Set for him By the Grand Master And emerged Stronger Every time The fall Of the world tree Would not have been Enough To extinguish One so resilient He is alive I sense it Tonight There will be A modest feast In the High Hall To celebrate Your long-awaited arrival We would be Greatly honoured If you would join us We may not be able To aid you As we would have done Were Master Pang Still with us But in this respect At least We can provide Okay Okay Ah Ah Enfim Ele disse que O avô do Lord Robert Treinou aqui E Foi bastante Disciplinado Pela Grande Mestre Pang Se confirma que realmente Aquela senhora De quem o Robert Que tem outro nome Que agora não consigo lembrar Foi atrás Era realmente A Grande Mestre Pang Ele foi Enfim Sofreu muito Digamos assim Para finalmente chegar Conseguir Ser iluminado E ele disse também Para nós não nos preocuparmos Porque o nosso Avô Ainda estava vivo Ele conseguia sentir isso E Depois eles disseram que Embora não nos pudessem ajudar No nosso treino Podiam dar um banquete Em nossa honra Em honra da nossa chegada E foi isso que aconteceu Neste momento Realmente acordaste Hã? É a altura de irmos embora Se o Grande Mestre Ainda estivesse vivo Talvez pudéssemos Aprendido alguma coisa Para nos ajudar No combate Contra o Lord Da escuridão Infelizmente Isso não pode acontecer Ok Vá para o quarto princesa Está de aqui Chego para lá Que é a minha cadelinha E o Hermita Que notícias dele E o Hermita Notícias dele Desculpe senhores Sua Santidade Os monstros Eram muito fortes Não fomos capazes De Chegar até ele Estou a ver Apassa-se alguma coisa Sim Sr. Hendrick Ah sim Há duas semanas atrás Um Hermita Visitou-nos Sem ser Enfim De surpresa E desde então Partiu para o topo Da montanha Sozinho Porquê? Isso não sei No momento em que ele Ouviu falar Que o Master Pang Tinha morrido Ele saiu do templo Ele foi visto Pela última vez Subir o caminho Para a montanha Enfim A montanha Desde então Está cheia de monstros E é um sítio Muito perigoso Eu mandei um Um grupo de discípulos Para o trazer de volta Mas como vocês podem ver As coisas não correram bem Como o planeado Eu treino toda a minha vida Para um momento assim E ainda assim Falhei No meu Primeiro grande teste Eu trouxe Vergonha A Angre La Talvez possamos Assistir de alguma maneira Ajudar de alguma maneira Agradeço pela vossa Pela vossa gentileza Mas vocês são os convidados Não vos posso pedir isso Um cavaleiro de Heliodor Não abandona Um inocente Em precisa Estas pessoas Mostraram-nos Gratidão Simpatia Apenas É Apenas fica bem Ou Não é Não é ficar bem Não é o termo Que eu queria usar É Enfim Temos De retornar o favor Ok Não concordas Sim Concordo Obrigado pelo fundo do meu coração Mas não posso Mandar-vos sozinho Eu vou com vocês Ok Temos de ir para o Monte Peng Lai Rapidamente Depois de sairmos Vamos pelo caminho A oeste E Enfim Que é o caminho A seguir Então Tá Bom Eles estão a falar De um ermita Que esteve aqui À procura Da Master Peng E imediatamente Eu lembrei-me Que era o avô Do nosso personagem Eu nunca me consigo Lembrar do nome dele Enfim É O Lord Robert Vim a treinar Obviamente Com A Mestre Peng Deixa-me ver aqui Uma coisa Vai para o Topo do Monte Peng Lai Ok Não há de sair aqui Certo Não Eu acho que não Acho que não Desce nesta zona aqui Presumo eu Ok Eu acho que temos de ir ali Aquele Summit Summit Tunnel Ou seja O Tunnel Da Chamada Do chamado Enfim Então Acho que vai ter de ser Aqui à esquerda É aqui à esquerda E temos então aqui O tunnel do chamado O 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 A O O O Como patas de fogo Tal como seja para ali Nosso personagem ficou com medo Que grande dragão Um Aqui Há um 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 Uma Um Um Boa! Ok, foi isso! E aí, nem vi quanto é que ganhámos de... Ah... Os pequeninos... Nem vi quanto é que ganhámos de... Experiência... Crítico! Nice! Foi rápido... Não sei se temos de usar... Vamos ver... Não sei... Ok... Deixa-me curar aqui... Vamos curar o Hendrick. E vamos curar-nos a nós. E vamos. Mais certo. Será que ele dá 1.321 de exp Critico Ah não 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 Vamos curar Não 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 Ok Acho que estamos no caminho certo Acho Não tenho a certeza Ali alguém Deixa-me dar aqui um save E Pá Vamos acampar aqui Para recuperarmos obviamente tudo Corjar itens eu acho que não vale a pena Cá Cá Não temos nada de interessante Deixa-me ver Corjar Corjar Sei lá É tudo muito fraco Corjar armaduras Isto aqui até vale a pena para o Sir Hendrick Para nós não Mas para o Sir Hendrick vale a pena O pior é que ele usa uma espada de duas mãos Não é Então escudos Não vale muito a pena Se for Material Para equipar Até que sim Agora há assim Dá mais um Não vale a pena estar a perder muito tempo Também não temos Itens Enfim não vale a pena Mexer aqui E vamos lá ver o que é que se passa aqui Continuar a aventura sim Um novo equipamento Não pode equipar Aparentemente não podemos equipar isto Tá Vamos falar com este senhor aqui Parece que chegámos muito tarde É este o ermita que viemos à procura É este o ermita que viemos à procura Infelizmente Ele estava em meditação profunda quando ele faleceu Ainda bem que ele estava preparado para conhecer o seu destino Mas esta postura é muito horrível Eu o conheço de algum sítio Incrível Incrível Você é um do Ogla's Digest Primeira edição do Ogla's Digest E em Perfeitas condições Ele também é fã Parece que o nosso amigo Encontrou a paz com o mundo antes de partir Isto é um dos Os reais da Teracil O que é que um ermita teria Com os céus Será que é Lord Robert O seu avô era o discípulo mais fervente de Master Pang? Talvez ele tenha seguido o seu mestre para o lado da vida? Não, ele ainda está a respirar O quê? O seu espírito está em um sítio entre a vida e a morte É apenas uma questão de tempo até que ele não consiga voltar Mas ainda há uma maneira de o salvar Se queres segui-lo para o void, para o vazio Talvez possas trazê-lo Agora Mas como? Isto é possível? Isto é possível? Enfim Este sítio aqui É um sítio que está entre este mundo e o próximo Ou seja, a vida e a morte Enfim Se me permitirem Vou fazer um Um ritual Antigo Os posso Enviar então para esse Para o sítio onde está o Lord Robert Mas Tomem bem Pensem bem na decisão Porque Podem não conseguir regressar Irás fazer isso? Irás tentar Trazer O Lord Robert De volta? Sim Muito bem Vou preparar o ritual Diz-me quando estiveres pronto E iremos começar Eu estou pronto já Bora Sim É a altura de regressar ao sítio onde todas as almas vão É a altura de regressar ao sítio onde todas as almas vão Mas poucos conseguem regressar É a altura de fazer então o ritual Que dança ridícula é esta? Que ritual é este? Que ritual é este? Isto é muito Isto é muito a Dragon Ball A sério Muito mesmo a Dragon Ball The Void O vazio Realmente é vazio Lá em cima deve-se estar a mestra à nossa espera Enfim Amigos Espero que tenham gostado mais do episodiozinho No próximo continuamos então a partir deste exato ponto Deixem o vosso likezinho Fiquem bem E até a próxima E até a próxima